Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um corte aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Gazeta do Povo. Com ela, como sempre, Cristina Grêmio, jogando tudo no ventilador, falando a verdade. Um dos poucos jornais que você ainda consegue ouvir a verdade. Então, se você tem condição e ainda não é assinante do Gazeta do Povo, é bem baratinho, gente. Vai estar ajudando esse jornal a continuar no ar, trazendo para a gente notícias todos os dias. Já quero deixar os créditos ao canal Gazeta do Povo. Pedi a você que não é inscrito aqui no nosso canal ainda e puder estar dando essa força para a gente. Vou agradecer muito. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos lá assistir esse vídeo. Vale a pena vocês assistirem até o final. Está bem interessante, hein, pessoal? A articulação é o que eles estão fazendo, né? E na nossa cara, de novo, como se fôssemos 200 milhões de analfabetos funcionais. Como se nós, a imensa maioria do povo brasileiro, aquela que trabalha, que não está pendurada na máquina pública. Não estou dizendo que os funcionários públicos são todos ineficientes e preguiçosos. Mas tem uma leva grande aí que está pendurada na máquina pública, que precisa dessas benesses do Estado. E por isso vota no Lula. E por isso segue esses discursinhos aí que estão num esquema bem articulado em todos os poderes. Lula não sai lá no Congresso da Cultura falando aquelas bobagens que ele falou contra Bolsonaro e no mesmo dia Barroso na USP falando isso que falou. Assim do nada. A gente acredita que haja uma orquestração. Opinião nossa, ok? Assim como vocês acham que aqueles milhares de manifestantes em frente aos quartéis estavam todos mancomunados. Passaram dias e dias numa caverna combinando como fariam cada um dos passos, como dariam cada um dos passos que deram. Para nós, fica parecendo que vocês estão articulados, porque é impressionante a ressonância do discurso. E eles ficam e ficam. E aí é na Globo News, e aí é não sei onde. É assim, na mídia militante, ao mesmo tempo em que é plantado lá com os alunos de direito das faculdades de onde saem as cartinhas pela democracia. O povo está bem quietinho, né? O povo da cartinha pela democracia. Sumiram. Será que eles estão achando que isso aqui está parecido com a ditadura venezuelana? Sumiram os defensores da democracia brasileira via cartinha, né? Porque nós que somos os verdadeiros defensores da democracia continuamos aqui, no mesmo lugar onde sempre estivemos, ainda dando a cara a tapa, como sempre fizemos, defendendo os nossos valores, de cara limpa, com a nossa identidade aqui, sem nos escondermos no anonimato, como fazem os black blocs lulistas, nas várias manifestações extremistas de esquerda, que promovem a arruaça, que depredam tudo e não pagam, não pagam o prejuízo que causaram para bancos, para universidades, para concessionários de veículos, porque esse capitalismo opressor, os vitimazinhos aí da sociedade, essa turma que mata para conseguir um celularzinho porque quer tomar uma cervejinha, tudo no diminutivo, né, Lula? Então, voltando ao Barroso, aqui na USP, estava na USP dizendo que as Forças Armadas fizeram um papelão, mediante a comissão do Tribunal Superior Eleitoral, que o comportamento dos militares foi decepcionante, né, que eles foram manipulados e arremessados na política por más lideranças. Que engraçado, né, o Barroso acha que militares altamente treinados, foram profundamente estudados e treinados mesmo nas academias aí? Os oficiais das Forças Armadas foram manipulados? Será que ele está pensando que são jovenzinhos de 18 anos, recém-chegados nessas universidades aparelhadas pela extrema esquerda? Foram manipulados e arremessados na política. Coitadinhos, né, Barroso? Esses oficiais aí que dedicaram décadas de suas vidas a defender o país, né, a honrar com os compromissos, a respeitar a disciplina e a hierarquia militar, eles são manipuláveis e foram arremessados na política como um dardinho de criança. Conversinha para boi dormir, né? Olha, para deixar nossa audiência curitibana como nós, indignada, porque, como diz o ditado, não vou ler isso aqui sozinha, não vou ver isso aqui sozinha. Sabe o que aconteceu essa semana aqui em Curitiba? Olha só, porque o Barroso ontem estava na USP, mas antes ele visitou a nossa queridíssima capital do Paraná. Diz o jornal bemparaná.com.br aqui que ele estava recebendo uma comenda das mãos do nosso ilustríssimo prefeito Greca, entrega comenda da luz dos pinhais de Curitiba ao presidente do Supremo. Marco, você que tem parentes aqui em Curitiba, sofra comigo. Sofra comigo, porque o Serrão está em São Paulo, está se sentindo meio distante, mas o Marco e o Guilherme não vão me deixar ver isso aqui sozinho. Nem os nossos telespectadores, espectadores aqui curitibanos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, passou a integrar o grupo de personalidades condecoradas com a comenda da Ordem da Luz dos Pinhais, honraria concedida pela Prefeitura de Curitiba desde 2018. Barroso recebeu a medalha entregue pelo prefeito Rafael Greca e pela primeira-dama Margarita Sansoni na tarde desta sexta-feira, foi sexta-feira, 1º de março, em cerimônia realizada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Luiz Fernando Tomasi Keppin, na sede do TJ Paraná. O prefeito frisou que a homenagem ao presidente do STF é um agradecimento da cidade pelo apoio prestado por ele durante a pandemia. Nós, curitibanos, que ficamos presos em casa, tendo que ouvir aquela secretária de saúde do primeiro governo, Rafael Greca, aquela quase militar ali, com aquela disciplina militar, qual parte do Fique em Casa vocês ainda não entenderam? Nunca vou esquecer a Márcio Sulaque falando aquela frase, tirana. Aspas aqui para o nosso prefeito de Curitiba. Nos dias sombrios da pandemia, eu e Margarita percebemos que havia luz no seu coração, porque o senhor nunca se negou a atender as ligações deste prefeito aflito, que tinha em Brasília um ministro que o ouvia. E é por isso que, com imensa alegria, lhe entregamos a medalha da luz dos pinhais, porque nós o consideramos um dos nossos, um paranaense emérito, um brasileiro notável, um cidadão do mundo, um humanista digno da luz mais alta, da luz de todos os sonhos hiperbóreos. Ministro Barroso, receba a nossa luz dos pinhais. Gente, e aí ele sai iluminado pela luz dos pinhais, vai para a USP e me diz que os militares foram manipulados e arremessados na política por más lideranças que fizeram um papelão no TSE. Só para lembrar, ele, quando presidia o TSE, convidou as Forças Armadas para integrarem a Comissão de Transparência das Eleições. E somente porque os maiores engenheiros de informática, de computação do país, galera do ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, mas tem engenheiros de computação ali altamente gabaritados, é o pessoal que cuida nada mais, nada menos do que a defesa cibernética do Brasil. Esse grupo altamente gabaritado, a quem nós, brasileiros, aí sim emprestamos homenagens, porque defendem as nossas instituições de ataques cibernéticos e as guerras cibernéticas são tão ou mais cruéis do que as físicas, eles estiveram à frente dessa Comissão das Forças Armadas que analisou as urnas eletrônicas e fizeram um relatório em que diziam que não é possível provar que houve fraude, porque não foi esse o foco da nossa análise. Simplesmente e tão somente porque não tivemos acesso ao código fonte. E diziam com todas as letras naqueles relatórios, que estão publicados aí, qualquer um pode buscar na internet, ministro, daí já era Alexandre de Moraes presidindo a corte eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, solicitamos urgência em profundas reformas do nosso sistema eleitoral. E o ministro Alexandre de Moraes debochou das forças armadas, ele manipulou e arremessou as forças armadas para longe da transparência eleitoral. E agora Barroso vem falar que as forças armadas foram manipuladas e arremessadas. Alô, oficialato, olha, olha o que o presidente do STF, atual presidente do STF, está falando de vocês. Que vocês são manipuláveis a ponto de terem se deixado arremessar na política por más lideranças que fizeram um, vocês, né, aí vocês fizeram um papelão no TSE. Eu exigiria de imediato um desagravo. No mínimo, se eu fosse uma oficial do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que ainda tivesse dignidade. Infelizmente, as nossas forças armadas nos deixaram manipular, se deixaram manipular no atual governo. Estão lá batendo continência para descondenado. Ou para condenado em três instâncias, para deixar o currículo bem robusto, condenado em três instâncias no processo do triplex do Guarujá, e em duas instâncias no processo do sítio de Atibaia, o que significa que ele foi, as provas sobradas, anexadas a esses processos, pela então gloriosa Polícia Federal e então glorioso Ministério Público Federal, as provas sobradas foram analisadas por mais de 20 juízes. Com esse currículo robusto e depois anexado ao currículo, descondenado pelo ministro Fachin e pelo STF, que foi aparelhado pelo Lula e pela Dilma, veio agora fazer, ele sim, esse papelão na República Brasileira. É, assim, lamentável a gente ter, inclusive, que comentar isso, mas é do que a República Brasileira vive hoje. Infelizmente, Cris, e mais uma das coisas ditas pelo farol do STF foi que um dos pontos mais importantes, eles estão superando exatamente essa politização do Exército, Marco. Ele considera indevida. Muito interessante que ele, falando de política, dia sim, dia também, reclamando da politização imaginária do Exército. E eu já te aconselho, Marco, se faltar luz em Brasília, você já sabe quem chamar, né? Está fechado o seu áudio, meu amigo. Perdão. Tem um raio de luz que sai de todos os orifícios, de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles são seres de luz, na verdade. A gente tenta entender a cabeça deles aqui. É um jogo, né? É um jogo de lógica, com bom senso, misturado com uma pitadinha de Constituição, às vezes. Mas é um trabalho em glória o que a gente faz. Porque no final do dia, o que a gente vê é o seguinte. Eles são tão celestiais, mas tão celestiais, como disse aí, a honraria que o Barroso recebeu, que, meu Deus do céu, que eu acho que a gente não fala a mesma língua deles. Eles são alienígenas, eles são de outra dimensão. São seres ultra, pentadimensionais, hiperdimensionais. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que o que o Guilherme falou é perfeito. O Barroso fazendo política fala sobre outras instituições fazendo política. Sabe qual que é a política do generalato, Barrosão? É ideologia marxista. É tudo melancia, bebê. Sabia disso, né? Você sabe, você não é bobo. Mas o discurso, essa é a beleza, né? Discursar, enquanto você senta na cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal a respeito do passado político, do presente político e do futuro político do nosso país, não se coaduna com o seu carguinho, meu amiguinho. E mais, é crime de responsabilidade. Você viola a ética da magistratura. Você transgride, você dá um tapa na cara de cada brasileiro, cada cidadão brasileiro, até dos petistas, até dos psolistas, que hoje estão te aplaudindo, porque você, né, é o algoz preferido deles. O algoz que mata conservadores, que silencia, que venceu o bolsonarismo, não é mesmo? Você venceu o bolsonarismo. Você só repete isso agora com outras palavras. Esse é o nível do seu cinismo, Barroso. Você é um cara de pau, um sem-vergonha. Um absoluto sem-vergonha. Olha só, as instituições venceram, você disse, na PUC São Paulo, bebê. Na PUC você tá em casa, né? A PUC apoia terrorista aqui no Brasil. Deve ter um monte de professor da PUC apoiando o Hamas, um monte de professor da PUC já apoia, a PUC institucionalmente apoia o MST, da Bolsa, na graduação, na pós e na educação continuada, pra quem comprovar lá, eu não sei se é uma carta do Stedley, se é uma carteirinha de membro, afiliado de grupo terrorista do MST, não sei o que que é, mas eles estão com essa política interna pela reitoria da PUC São Paulo. Casa de onde eu saí. Infelizmente, eu saí desse manicômio. Saí um pouco lesado? Óbvio que sim. Saí completamente lesado de lá. Eu saí de lá, eu era ubamista. Era o quê? Social-democrata? Jesus! Que horror! Mas, voltando pro Barroso, as instituições venceram, o país agora tá em processo de reconstrução. Graças a quem? Graças a mim. Graças ao Barroso. Graças aos ministros do Supremo, que protegem a democracia, matando-a. é tão bizarro isso que deveria ser um conto de filme de terror fantástico. A democracia é uma garotinha virgem e o Barroso, o Alexandre de Moraes, são assassinos necrófilos dela. Então, eles matam a garotinha e ficam vilipendiando o cadáver dela, tentando conservar o cadáver pra falar olha só, nós te protegemos, garotinha, a democracia. Nós somos os seus protetores. e daí eles ficam mexendo no cadáver e depois abusam do cadáver e tá lá o cadáver já em decomposição, todo podre. E eles lá, com aquele olhar de psicopata que eles têm, falando, ó, nossa, você tá tão bonita hoje, democracia, já tá fedendo, já tá cheio de verme, de mosca. Bom, pessoal, o Superman, como era conhecido lá no outro canal, falou, gente, ele, que análise perfeita, perfeita, essa análise que ele fez aí. Eles mataram a menininha, né, a cracia, chamada democracia, fizeram, fazem o que fazem com ela, só que pra eles ela está viva, na mente psicopata, porque não é possível com a pessoa que pensa que eles estão cuidando da menina chamada cracia, sendo que ela nem está mais viva e foram eles que tiraram a vida dela. Não é possível, não pode ser uma mente normal esses caras falar isso, ou é pior do que a gente imagina, ou eles realmente acham que eles estão certos. Esse seria o pior cenário, seria um cenário horroroso, porque quando você acha que isso está certo, você acha que pode entrar na casa de qualquer um e jogar uma bomba lá, sei lá, fazer o mal a alguma pessoa lá e falar, olha, foi uma voz divina que me mandou fazer isso aqui. Isso tem pessoas que fazem esse tipo de pessoa é pior, porque para ela é normal ela chegar ali, pega umas pessoas que não tem nada a ver com nada, coloca ela dentro de um presídio e fala, não, isso aqui é indefesa da menina chamada cracia, nós vamos prender vocês para que vocês não denigram, não abusem da menina chamada cracia, não é possível, chamada democracia, é mais ou menos isso que eles estão fazendo, isso aí é perigoso, se for achando que está fazendo certo, aí é muito perigoso, porque todo mundo vai ter que tomar cuidado, agora, se for sabendo que estão cometendo crime, se for sabendo que estão fazendo errado, mas porque querem uma luta, querem o poder a qualquer custo, é menos mal, menos mal, porque eles vão saber, olha, a gente está fazendo errado aqui, mas é o preço que a gente tem que pagar para ter o poder, então a gente vai ter que fazer isso, isso e isso para o povo brasileiro, vamos ter que deixar a nação cada vez mais pobre, para que a gente possa dominá-la completamente, porque dominar pessoas ricas, intelectuais e financeiramente, é muito, não é pouco, é muito difícil, porque essas pessoas vão conhecer os seus direitos e vão ter recurso para lutar contra o algoz, vão ter recurso, mas nesse caso, qual é o recurso que o povo brasileiro tem? sei lá, eu acho que 90% da população brasileira vive ali abaixo, né, de um limite ali legal, só para viver legal, legal, uma família para viver legal hoje, legal, teria que uma família ganhar pelo menos, pelo menos uns 7 mil, na minha opinião, pelo menos, para conseguir comer bem, isso não é nem ter algum luxo, né, comer bem, poder um final de semana ou outro, fazer alguma coisa, não tem, isso aí é uma minoria que ganha, que tem a família que ganha tudo isso, família, eu estou falando se juntar pai, mãe, filho, neto, não, família, pai e mãe, pai e mãe trabalhando, ter uma renda dessa daí, é difícil, aí se tem 3, 4 filhos, aí já, já, já pode até passar, né, mas aí já, já está expandindo demais, já é 4, 5 pessoas para ganhar, isso aí, aí já fica um pouco mais fácil, mas o salário mínimo brasileiro hoje, pelo aumento da inflação, tinha que estar pelo menos, pelo menos, um salário mínimo tinha que estar pelo menos entre 2.500 a 3.000 reais, salário mínimo é 1.400 reais, 1.500 reais, por aí, não sei direito é complicado, é complicado.